Boa tarde turma, boa tarde meus amigos, de volta aos trabalhos Ali atrás o grande da CD, PP, o estúdio móvel, gravação, CD novo, repertório novo, Toca do Vale Além de Jesus, que é a maior força que a gente tem na vida da gente, tem que preparar sua garganta Olha, serve comer coisa quente, com bem geladinho o picolé desse Pra gravar mesmo Aprenda a chupar Cara boa, estamos gravando CD novo aqui na Fazenda do Toca do Vale Aqui em Fazenda Beira Rei Fazenda do amor, Fazenda da felicidade Eu e meu parceiro Gugu Vamos lá, Toca do Vale Eu, vaqueiro meu irmão, vamos rezar pra Deus, abre nossos corações Eu, vaqueiro meu irmão, vamos rezar pra Deus, abre nossos corações Eita, coisa boa menino, doce e feito mel Ai meu Deus Fim de tarde no meu limoeiro do norte Olha na nossa frente aí, nosso rio Coisa linda, inspiração Fim de tarde daquele jeito Boa tarde galera, estamos aqui Pedrinhas, Limoeiro, Fazenda do Toca do Vale Pra gravar mais um sucesso, né Terceira vez que estamos aqui Pra gravar mais esse projeto aí, ó E hoje estamos aqui pra mais um sucesso, né Toca Mais um sucesso aí, vindo aí Toda força Diretamente aqui de Pedrinhas, Limoeiro do Norte Desse paraíso, ó Fazenda Mãe do Rio Fazenda? Mãe do Rio, aí ó Fazenda Mãe do Rio Olha o rio ali, ó A mochão aí, ó Muita água ali, Rio Jaguaribe, ó Duzentas braças só de água ali Duzentas braças, é? Aqui na fazenda tem sessenta braças só de água aqui na beira da fazenda Aqui é o maior luxo que pode existir na região do Vale do Jaguaribe Essa fazenda aqui é um terreno pequeno Uma rio da paz Oi, oi, oi Tempinhos, gol Todo sucesso do Toca do Valo foi com o Pepeu Tempinhos que acabou Acabou de produzir Prodizinho toquei, Prodizinho toquei Calo Nogueira é nóis Oi, o excelente sucesso, excelente sucesso, ó Olha o celebro de sucesso, ó Rocha Eita, eita Rocha Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Abaixa no interior, sucesso Vai Boa noite, galera Boa noite, galera Fazendo aqui um histórico, ó Meu amigo Dasso CD aqui, ó Aqui é o celebro de sucesso E começa por esse rapaz aqui, ó O cara que dá o suporte O suporte pro cantor, pros músicos, né? Aí, partindo aqui, tá o nosso produtor Carlos Nogueira Terminou Terminou Acabou de preparar o mais novo sucesso do Toca do Valo, né? Toca do Valo Entendeu? Aí, aqui, tá o Jeremia Nosso técnico de áudio da Tape Music Tá o Jordi, que é o cara que vai finalizar Que vai mixar Mais um sucesso, né? Que faz parte desse celeiro E eu vou dizer que Atrás do grande artista tem vários profissionais Se não for essa turma toda aqui A coisa não acontece Aqui, ó Nosso mais tecladista Ali, ó Guita Baixista Tá todo mundo ali, ó Entendeu? Todo mundo aí, ó É isso aqui É o celeiro do sucesso do Toca do Valo Aqui na fazenda Em Pedrinho